Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te Nate manter o conto Vou te comer, vou te comer, vou te comer My manchas of filters, photography, �ës видео Oi, 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 oinha do acć Tmpi ni, oi, 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 oi Novinha do Acuna, novinha do Acuna, novinha do Acuna O I, oi, oi Sim dynamic, s locking, s locking Ofi Nat join sally-tee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Tchau, tchau.